O Estúdio Preto e Branco é uma produtora que ela é especialista em projetos audiovisuais. E a gente faz projetos tanto da área de eventos e culturais também. A gente vai trazer uma instalação interativa volumétrica, que vai ser uma experiência assim, bem diferente para o público conhecer um pouco, para sair fora daquele tradicional, do que é um vídeo, né, no audiovisual. Como que a gente pode incrementar essas experiências. Eu faço parte de algo maior. Venha fazer parte você também.